E olha só que coisa fantástica que aconteceu com a Jeep, né? O Jean lá da Jeep Daruji do Seasa me mandou uma mensagem me contando o que a Jeep tá fazendo com o Renegade na versão Sport. Você sabe que o plano do governo de redução atingia até os carros de 120 mil reais, mas a Jeep inovou, ousou. Colocou o seu carro que custava 134 mil reais a preço de carro PCD, só que pra todo mundo. Você não precisa ser PCD, você não precisa ter empresa, com seu CPF você já consegue comprar esse carro com, olha, quase 20 mil reais de desconto. Você tá sabendo dessa redução, né? Que tá acontecendo. E os carros mais baratos, os mais em conta, os de entrada estão ficando com bom desconto. Só que a Jeep chegou com o pé na porta nessa condição aí, porque ela falou, não, eu vou vender Renegade SUV super completo com esse preço. E olha só, preparei uma tabela aqui com as informações que o Jean me mandou do Jeep Renegade Sport. O que ele tem, o preço que ele tá, mas atenção, até esse sábado a Jeep Daruji tem 36 unidades disponíveis. Esse carro é pronta entrega, unidade disponível, tá? Não vai produzir nada não. Não vai demorar. Então, corre até esse sábado, tá bom? Então, nessa tabela vai aparecer o telefone da Jeep Daruji, do Seasas, manda uma mensagem lá, é WhatsApp, o Jean vai falar com você. E eu vou colocar também as condições de financiamento. Tem várias condições pra você pagar, pode pagar à vista, consórcio, financiamento, mas tem condições legais da Jeep. Então pega essa tabela aqui comigo, que é do Jeep Renegade Sport. Olha só que bacana. Esse carro, todo mundo já conhece, né? É muito famoso, vendeu muito esse carro aqui, tem um motor 1.3 turbo de 185 cavalos e 27,5 kg de torque. Câmbio automático de 6 marchas, carro com direção, ar-condicionado. Gente, suspensão independente nas 4 rodas. É coisa que nenhum outro SUV desse Porsche tem. Esse daí se chama conforto. Multimídia com Android Auto e Apple CarPlay. Piloto automático, câmera de ré, 320 litros de porta-mala, roda de liga leve 17 polegadas. Airbag, frenagem autônoma de emergência, alerta de mudança de faixa, faróis lanternas em LED, freio de estacionamento eletrônico. E outra, esse daqui é aquele que tem 3 anos de garantia, não é a nova versão que tinha 1 ano de garantia. Esse carro, de R$134,990, tá por R$115,990. O que eu preciso? Preciso de isenção de IPI? Nada, meu amigo. Você já tem um, Nelson? Já tem um carro que eu comprei com isenção de IPI? Posso comprar esse? Pode. São R$19.000 de desconto. Esse jipe aí faz parte do plano do governo, né? É exclusivo pra venda direta na modalidade de CPF. É aquele modelo de venda direta para CPF. Você vai comprar como na modalidade que as empresas compravam com desconto, porém você só com seu CPF. Loto exclusivo de 36 unidades à pronta entrega. Entrada e parcelamento em 12 vezes com taxa zero é uma opção. E essa é a segunda opção aqui, ó. É muito legal, eu chamo de plano balão. Você dá uma entrada de R$34.800, parcela em R$47.000 de R$2.399, tem uma parcela final quando você terminar de pagar de R$24.740, que é uns 30% aí do balão, né? Muito interessante essa condição. Se você, meu amigo, é aquele que tava parado falando, ai, nossa, eu vou comprar carro PCD, vai demorar seis meses pra chegar. Corre! Não é carro velho, é 2023, é carro novo, zero, que tá lá no pátio esperando com essa condição de preço PCD pra qualquer pessoa. Poxa, até um parente meu que, nossa, fala que queria comprar um carro com o preço que eu compro. Fala pra ele, corre. Mas você sabe, Jeep Daruji do Seasa, parceiro aqui do canal Mundo Alto, fala lá com o Jean, fala que você assistiu aqui. Fala, ó, eu vi o Nelson lá, tô desesperado falando que até sábado tem 36 unidades. Por que até sábado? Porque com certeza acaba, né? Com esse preço, R$19.000 de desconto, sem precisar de isenção nenhuma, sem precisar de nada, é bem raro de se ver. Então, corre lá, manda uma mensagem, espero ter ajudado vocês com essa informação hoje, gente. Eu sou o Nelson, isso daqui é o canal Mundo Alto, ó. Tchau! E pra você, meu amigo PCD, que está passando por alguma dificuldade aí na obtenção da sua isenção de IPVA, ou até mesmo pra vender carro antes dos quatro anos, ou pra você que tinha aquele carro e ele subiu, passou do valor do teto, carros acima de R$100.000 e quer isenção de IPVA, recomendo os meus amigos da Advocacia PCD. São advogados militantes da causa e podem te ajudar a ter de volta o direito ao seu benefício.